Galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos. Voltamos com um pouquinho de deba do Fiaz aqui, Rattens, jogando com o nosso truta-sangue bom, Azalord 2, cara. Azalord B, boneco interessante, hein? Ele tem essa brinha aqui logo de cara, que não é bem lão, incrível, brimstone, mas ela funciona, tá? Ele não começa com a bomba, ele não começa com a chave, ele não começa com nenhum centavo, porque ele já é um boneco bem forte, assim, então dá pra fazer a boa, tá? Ele tem uma particularidade, que é o seguinte, calma aí. Que eu posso simplesmente marcar o cara, e aí eu vou lá e explodo ele, sabe? Então, dá pra... Caralho, não... Então dá pra dar um dano interessante em área aí, se você tiver close quarter dos inimigos, né? Se você estiver bem pertinho, assim... Uhul, que isso, cara? Nunca tive sorte na minha vida, o que é que tá rolando? Sai, tô pra lá, mano. Aí vem um malandro e fala assim, ah, o Elis Marcel é o cara mais surtudo que a gente conhece. Para de choro, meu trota. Ah, gente, faz parte de mim. Peraí, eu consigo só destruir pedra ou eu consigo a passagem também? Não sei, grande questão filantrópica. Não lembro. Não, eu lembro que, porra... Eu não sei se com a Brin, eu vou conseguir fazer a... Ah, mas... Ai! Eu não sei se com a Brin, eu vou conseguir fazer... Cara, mas você é chato, hein, velho? Morre, Tiago! Tá. Eu entendi que não vai rolar mesmo, né, velho? Porque a passagem pode simplesmente não estar ali. Isso aqui quebra. Acho que não foi muito bom não, viu? Tá. Uh, aqui foi nice pra caramba. Aqui seria um ótimo spot pra poder utilizar aquela marca, né? Três centavos dá pra comprar mais Coração Fantasma e... Acredite, se quiser... Eu voltarei pra ele, tá? Ai, cara... Ai! A pica aqui, Joe... É que eu preciso simplesmente matar o cara... Pra marca funcionar bem. Ué! Ele leva mais dano quando ele tá com a marca? Parece que sim, hein? Interessante, velho. 35 anos jogando o jogo e não aprendeu ainda. Esse é o Elismar, né, cara? Esse é o Elisbar. Três centavos. Tem mais uma salinha pra gente dar aquela explorada? João. Agora a gente vai testar, né, meu Truton? Calma lá. Será que eu que não tava conseguindo abrir? É, eu que não tava conseguindo abrir. Estranhíssimo, não é mesmo? Uh... Tower? Gosto de Tower, pra ser sincero. Tudo bem bom, viu? Vou pegar isso aqui. E... Let's Freak, Motherfucker, go! Onde o teu caminho inicia... Tower poderia ser uma boa pra gente poder conseguir fazer a festa, né, velho? E arrebentar com as inimigas. Vambora, mas tudo bem. Acho que tá relativamente tranquilo. Deixa eu beber minha Pepsi Black, que é melhor que Coca. Mas eu não sei se vocês... estão preparados pra essa conversa não, viu? Pra ser sincero. Isso aqui é conversa de milhões, parça. Pepsi Black, melhor do que Coca. Absurdo, né? Eu sei, mas é a verdade, cara. Cara, uma Pepsi Lata é simplesmente... genial. Tem como ser melhor do que uma Pepsi Lata. Nada pode ser melhor que isso. Sou um super defensor de Pepsi, assim. Inclusive, eu acho que a galera... Meio que opta pela Coca-Cola por conta de... Ah, não, jogo. Pela madrugada, cara. Eu coloquei a bomba só pra não ter outros prazer de ver esses caras aqui tomando a minha carga. Calma lá. Epa, pera lá. Ai! Muita calma, ladrão. Mano, esse mano aqui não vai rolar, hein, velho? Simplesmente não vingarás, irmão. Bom pra caramba. Bum! Aqui ele dá um dano considerável nos inimigos, tá? Ué, ele sempre cospe antes da carga? É, é isso mesmo. Loucura. Mais um centavo. E agora, velho? Pode ter a passagem aqui. Pode ter a passagem dos dois lados. Vamos lançar ela aqui embaixo. Yep! Tô com bastante até. Fazer essa festa aqui porque eu acho que é bem válido. Mais uma vez, galera, te peço, tá? Não se esquece do likezinho aí e tal. Tô curtindo. O feedback tá ficando bom. E é isso aí. Caracas. O maluco simplesmente vai lá pra... Lá pra Conchinchina, velho. Lá pro Faina, pra quem for de Goiás aí. Tá ligado onde é que é o Faina, né? É uma cidade muito distante de tudo e ruim pra caramba. Aí todo mundo faz piada com a cidade. Na sua região tem uma cidade assim também. Todo mundo tira aquela onda. O Gás é com Faina. É uma cidade nem tão ruim assim, cara. É uma cidade interior, tá ligado? Pequena. Tem lá grandes coisas. Mas qual cidade do interior tem lá grandes coisas, né? Esse é o grande questionamento. Limbo, limboso pra você, meu Truton. Uh, Devil? Praticamente de graça aqui, né? Bom, aí você brincou com os meus sentimentos de uma maneira inacreditável. Peraí, eu tô com um pedinte... Eu tô com esse pedinte. Ali tem um segundo pedinte. Oh my fucking God! Será que hoje vai rolar aquela belíssima transformação? Peraí, é o de Chaves? É. Vamos lá, dois de três, galera. Ele é grito. Ele é grito. A passagem deve estar aqui, viu, meu Truta? Eu tô sentindo. Pega aí, cara. Você não é um pedão? Vou pegar aqui também. Vou pegar aqui também. Cara, dois de três, hein, meu Truta? Qual que é a chance? Qual que é a chance, irmão? Qual que é a chance disso aqui funcionar? Eu vou de Devil, velho. Devil é bom me dar um damage. Eu queria muito um Cheers, brother. Ih, Curso of Blind, fodeu. Ai! Seu safado. Cara, o fogo... É que só uma rajada da Brimstone não tá matando o cara. Aí é Brutus, Grutus. Cuidado com esses espinhos. Cara, é muito... É satisfatório ver esses manos explodirem. Olha isso, que delícia. É, e a sensação ela é verídica, tá? Aparentemente o cara tá levando mais dano mesmo. Cara, por sete centavos eu arrisco. Battery Pack. Comprar esse aqui também. Ganhar aqui esse movimento sensual. Passagem não tá aqui onde é que eu tava imaginando. Cheers or damage? O jogo? O que que eu peguei? Nada, né, até agora. Ah, eu peguei um damagezinho safado. Irmão, eu perco a minha carga, mas eu não deixo pra vocês. É simples, é simples. Monst pad. Credo. Achou que eu ia levar dano, né? Pode falar. Achou novamente, pode falar. Sai, Pidão. É, com a marca é surreal a diferença, hein, velho. Ai! Ah, cara, aí você me quebra de uma maneira... Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Ai, corulho, velho. O que que é isso, jogo? Me ajuda, velho. Eu nunca pedi nada. Lembrando que a gente vai descer nessa run, tá? Soft maze. Picante. Picante pra caramba. Vivaço. Cara, como ele fica forte, velho. Surreal demais. Mas... E agora? Não sei o que que é melhor não, viu? Pra ser sincero, eu não sei o que que é melhor não. Ai! Meu Deus. Calma lá. É... Deselegância. Opa, worth. Que deselegância, cara. Pedra marcada tinha que ser uma obrigatoriedade de te dar corações fantasmas. Nice, nice, nice. Coloca essa bomba aqui mesmo. Ei. Maldito mace. Peraí, mano. Aqui... Ah, outro worth, né? Eu queria tanto, boys. O último pedinte. Ia ser bem maneiro. Fazer a mega transformação. Beleza. Ai. Fiquei preso na pedra. Um buraco. Boa. Voltar aqui. Um palito. Os caras viram nada. Cara, tem um chave pra caramba. Vamos entrar aqui. Hum. E o pivete do caralho. Uh. Nice. O que que apareceu ali que eu não entendi? Emperor. Oh, look foot. Caralho, quem me deu isso ali? Doideira. Bicho. Bicho. Tô manjando, cara. De qualquer. Bosta de build. Se menos agora eu tenho um cheers, né? Já facilita o movimento aqui. Ai, ai, gente. Para de me agredir. Bicho. Tumble bundle. Cara, aqui não tem muito jeito, né? Sou obrigado a pegar tudo. Tudo incrível. Já tinha explodido esse cara aqui em outro local, mas vai que dropa um centavo e um maroto. Cara, Iginthi mandou super... Ai. Tá colado. Coitado. Que idiota que cola no chão, velho. Isso aqui. Ah, não deu para explodir todo mundo. Tô bem triste. Qualquer chance. Não muita. Uh. Pacto, pacto, pacto. Jogo ruim. Nice. Cara, eu tô com um challenge em mim aqui. Tô pensando onde que vai valer a pena eu utilizar. Se eu tivesse um pouquinho mais forte, rapaziada. Livraria. Interessante. Uh. Caracas. Insano aqui o rolê, velho. Livraria. Deve estar para cima, né? Nossa. Switch... Deixa eu ir por enquanto. Switch liceu demais. Deixa eu acertar só um. Por favor. Ah! Seu sem graça. Galera sem graça, irmão. E aí, José? Vamos dar uma desçana aqui. Cara, reforço, tá? Vou usar isso aqui para a gente garantir um pacto. Vai, pum. Caralho, mano. Mas o moleque tá me dando muito item. Tô ficando chocado. De onde que saiu isso, velho? Desde quando? Não, pode pegar todo o dinheiro do mundo. Tá valendo muito a pena. Por que? Por quê? Por quê, jogo? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu só tocar nesse lixo aqui. Mano, olha esse item, cara. Esse aqui é uma vergonha. Ai, peguei sem querer. Mas foi bom. Luck é sempre bem-vindo. Por quê? Por aqui que eu pulo algumas salas. Oh, meu Deus do céu. Olha lá o Negodrama. Negodrama voltando a ser útil. Tô chocado. Pega tudo, irmão. Por mim? The Stars. Garantir aqui mais um coraçãozinho negro. Na passagem... Ai, caracas. Parabéns que eu tava querendo, não. Vete. Mas que coisa... É seu, irmão. Tudo... Tudo seu. O Speed. O Speed. Marca! Marca! Boa. o que porra é essa o que isso cara que porra é essa velho é surreal e olha nego drama faz a festa o que isso mano que jogo horrível velho eu tô em choque o cara sério mesmo eu acho que uma maré de azar começa tinha tempo que eu não pegava tá maluco velho e aí o surreal 16 minutos o cara e aqui velho que que eu vou fazer cometer o louco pegar de full beleza perdi muito ali tá meu colega vai moleque pega aí me enche de itens maravilhosos claro eu . Claro que eu daria esse azar O louco O louquinho Picante? Uh, super picante Eu peço pra vocês que eu pensei fortemente Um HP, velho, que porra é essa? Aqui, ó Tchau Olha o dinheiro aqui, retardado Obrigado Desfazendo do meu dinheiro, peraí, eu tô com muita grana Ah Ah, caraca Garantir o pacto Will of Fortune Cara, essa luta vai ser bem hard, tá? Parece que não, mas... Ai, ai Mas essa luta... Ai, ai Mas essa luta vai ser picante demais Oh, fuck Eu não tenho dano, tá ligado? Eu não tenho como marcar ela pra poder garantir um dano extra Nossa Será que eu tô tão acostumado com os runs overpowers que agora eu não tô... Ai, ai, conseguindo me situar direito Isso é louco Olha as quebras aqui, quantos minutos? 19 e 50 Cara Shit, não deu tempo Scrinha Ai, caracas É Pra cá, né? The Negative Picante Picante demais Não, eu ainda tava no blind, né, velho? Você tá doido, tio? Que que é isso? Que run diferenciada Pelincuente, tio? De graça? Cara, tem um... Motherfucker ali do outro lado que eu quero dar um bisu Ó, o dano tá melhorando, tá ligado? Tá, tá fluindo Cara, você precisa desbloquear o verdadeiro poder do boneco, né, velho? Tem como jogar sem Ó, o dano tá melhorando, né, velho? Tem como jogar sem O dano tá melhorando, né, velho? Tem como jogar sem Balzão de chão, né? Tem como jogar sem Aqui dá pra fazer uma besteirinha Esquece tudo que eu falei E aí, câncer? Ia me proteger Não rolo muito, não Galera, se liga aqui, ó Negodrama Vai, meu truta Puta que parola, né, velho? Negodrama é bem lento O sol Aqui vem o sol Que isso? Que isso? Nancy Bombs Tem um Air Player que eu posso usar No próximo andar, né, velho? Acho que é uma boa A CIDADE NO BRASIL Colega Meu Deus A marca Boa Vou precisar pegar só pra garantir o pacto Eu não sei se só o container Cara Que velho Por que Alguém me explica isso bicho Tanto brimstone Prontinha pra ser usada Olha isso mano Parece um pervertido né velho no dinheiro Caralho Olha o cara, ele é sem limites, ele não para Chega ai ô, estranho Vai cara, acelera Olha Olha isso mano, vai igual um orco Olha Você é bobo Vou pegar Pra gente ter o pacto Agora Agora eu posso donatar toda a grana Ai Vai 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 Maluco que run cancerígena velho E aí E aí E aí E aí E aí e essa build vai te dar sensações eu quero lá isso aqui vai passar para cá o picante né vamos descer caracas hard corda E aí E aí e o deveria ter deixado para o cara né não tenho mais o que fazer com o dinheiro E aí ai caracas peguei no impulso eu não sei quem é mais capitalista aqui dos dois E aí E aí E aí e eu colega bora a delícia vem chave tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E nem sei bombs Olá meu truta Outro Tá bom Tudo errado Cara E assim ó Mais uma vez a gente vai ter problema, tá? Pra poder peitar o boss Porque eu não tenho dano o suficiente Eu não tô danudo Tá vendo que a perna dele muda? Vai É, se bem que Droga Cara, foi tudo errado Meu Deus do céu Não vou reclamar muito não Mas foi tudo errado aqui Agora não é verdade, velho Vamos embora, jogo Lixo Lixo total Super Ah, não tem isso aqui mais ou menos É Power of Babylon Mais um damagezinho aí pra conta O boss Tá... Ai, ai, caracas Tá do outro lado da ribanceira Mas que coisa cara Essa build Ai, caraca, eu só achei que ele tinha morrido Por favor Por favor Sacana é o seu negócio, né velho Isso aqui é piada, não é? Irmão Eita porra Wtf Pega aqui de novo Wtf Wtf Caracas Bicho Negócio vai Moleque, me salva, por favor Morri Bom jogo, rapaziada Foi lindo enquanto durou Por favor, jogo, me salva Ué Ué E agora Ai Caracas Velho Galera Run bem triste, viu Confesso que eu tô bem chateado com essa run Que me deu urticária Mas eu espero que vocês tenham curtido o videozinho Não se esquece de deixar aquele like Eu agradeço demais Se você o fizer Grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau